O Campeonato Brasileiro é muito disputado, né? Temos agora seis times aí, mais ou menos, brigando pela taça. E quem ganhar vai ter um prêmio de campeão com algum reajuste. Por quê? O contrato da Globo reajusta anualmente o valor do contrato em si. O contrato inteiro de venda de direito de TV. Uma parte desse direito é feito por posição e é o chamado prêmio do brasileiro. As pessoas acham que a CBF que paga, mas na verdade esse prêmio é uma parte do contrato da Globo. O ano passado era 45 milhões, o pagamento para o campeão, no caso o Palmeiras. Esse ano, como é que é feito o cálculo do reajuste? É um índice que é a média de dois índices de inflação, o IGPM e o IPCA. Vai dar 5 vírgula alguma coisa. Esse é o de 2022, que aí reajusta a premiação para 2023. Então o campeão deve ganhar algo com 47,5 milhões de reais. É um prêmio de valor bom, mas bem inferior, por exemplo, à Copa do Brasil, à Libertadores, como a gente já sabe. E aí na sequência da tabela, cada posição para baixo vai em torno dos 2,5 milhões para baixo, até isso, até a décima posição. Ou seja, o vice-campeão, por exemplo, vai ganhar em torno de 45 milhões. E aí depois o terceiro lugar, 42,5, nessa sequência até a décima posição, tem uma queda a partir daí. E até o décimo sexto ele ganha valor, lembrando que os quatro últimos rebaixados não têm direito a nenhuma premiação por colocação. É isso assim que vai funcionar. Vamos ver quem ganha o campeonato para levar esse prêmio. Wow.